E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Estamos de volta com o programa Alma Querida, dando continuidade nesse e-mail dessa Alma Querida masculina que está falando sobre o seu casamento, a relação com a sua esposa, etc. Estamos aqui desenvolvendo esse e-mail interessantíssimo. Mas antes disso, nós temos algo muito importante para falar. Sobre o quê? Começa com zero. 0, 812, 18, 38. Acertei. Acertou. Está antenado, hein? E o pessoal tem que ficar antenado também, né? Isso. Antenado para quê? Para ajudar. Olha, nós dois não tínhamos sintonia. Feal, Fundação Espírita André Luiz. Clube Amigos da Boa Nova, 0, 812, 18, 38. Então você vai aprender como ajudar. Com certeza. Todos nós ajudamos de um jeito ou de outro. Como é que você pode ajudar? Pensa. Entra lá, liga. De alguma maneira, de alguma maneira você vai poder ajudar. Né? Sim. É muito importante para continuarmos esse trabalho de amor, né? Clube da Vida, do Amor, da Paz, da Saúde, para todos os cantos. Né, doutora Adão? Claro. Tão importante, tão importante. Bom, nós estamos aqui. Ele disse, tenho plena consciência que vocês realmente não podem decidir por mim, mas eu quero saber como lidar com essas obsessões tecnológicas, chamada televisão e joguem o celular. E nós falamos alguma coisa a respeito. E ele diz, o que esperar de alguém que não ouve nada além de sua própria voz? Como lidar com respostas do tipo, e daí? Ou azar. Aquele virar de ombros, né? Eu queria dizer para ele, em primeiro lugar, ele é tomar cuidado, porque ele precisa mudar e tirar. Várias vezes ele fez isso, tá? Essa alma querida, várias vezes fez isso. Nada, tudo, ninguém, todo mundo, tudo isso não é verdade. Você, dê outra vez, o que fazer com alguém que... Olha só, como lidar com respostas do tipo, e daí? Ou azar. Não, não, mas antes, antes, a frase anterior. O que esperar de alguém que não ouve nada além de sua própria voz? Alguém que não ouve nada, como é que ela pode ser orientadora de três casos de espírito se ela não ouve nada? Entendeu? Perfeitamente. Agora, mas você tem que pensar que ela não ouve nada, a gente faz você sentir exatamente desse jeito, você não é capaz também de ouvir nada que ela faz. Entendeu? E veja só, o que fazer com alguém que não ouve nada, a não ser a sua própria voz? Jesus, não julgueis para não ser julgado. Da mesma maneira que você julga alguém, você vai estar se julgando. Ela também vai dizer que você não ouve nada. Não ouvimos a parte dela, né? Aliás... Exato. É, porque é uma observação interessantíssima essa, né? Temos dois vieses aí. Claro. O primeiro que você falou, como que ela não ouve se ela é orientadora? Orientadora. Por outro lado, tem... E ela tem esse trabalho, né? É um trabalho muito bonito. Exato. Difícil, né? Então, ela ouve. Acontece já, às vezes acontece, e você tem que cuidar disso para tomar cuidado, para não ser algum elemento, como acontece na minha família, que às vezes as pessoas chegam para mim e dizem assim, né? Que, ah, você não escuta, você isso, não é aquilo. E eu quero ajudar, mas não posso. E sou acusado exatamente de não ouvir nada. Falo, ah, é? É por isso que tem quatro programas, tem tanta gente querendo horário para falar e acham que eu escuto. É, psicanalista tem que escutar. Mas às vezes... Que o psicanalista só escuta, né? É. Mas às vezes... Nós somos. Em família é exatamente isso. A outra coisa, alma querida, é que tem uma lei chamada lei de ressonância, é semelhante atrás semelhante. O que será que você tem que ouvir dela? Você disse que ela não ouve nada. O que será que você tem que ouvir? Porque você, se ela não ouve nada, foi para você, porque você também tem alguma coisa que você é incapaz de ouvir. Ele continua. Como lidar com atitudes grosseiras, diárias, a troco de nada? Nada? Nada. Nada? Opa. Nada. Nada como? Nada como? Você é um desafio para ela. Exato. E é como ela é um desafio para você. Nada, hein? Nada. Acabou de falar, né, em um e-mail que ela... Fique com ele o resto dessa atual existência. Como nada, meu amor. Um grande amor está aí na tua frente. Ele continua. Por mais que eu pretenda... Só que eu vou dizer para ele, ele não vai ficar com ela no resto dessa existência. Ele vai ficar nessa e noutras. De outras, exato. Por mais que eu pretenda ser discípulo do Cristo, e sei que devo dar graças de tudo, confesso que tem sido muito difícil. Não me coloco aqui como vítima. Acredito que seria mais justo se minha esposa também escrevesse sua própria versão. Lindo. Exatamente boa essa, né? Olha só. Se você... Seria assim, como ela diz, mas o que você está querendo? Como eu costumo brincar, você está querendo fazer alterofilismo com barra de isopor. Olha só. Não vai dar. Você está querendo se tornar faixa preta de judô, karatê, muay thai, lutando com faixa branca. Entendeu? Deus faz nós enfrentarmos esses desafios maiores para que nós cresçamos. É. Ele diz assim, escrevesse sua própria versão, o que provavelmente não ocorrerá. Mesmo assim, as experiências e respostas de vocês dois nos auxiliarão bastante. Gratidão eterna. Quando ele fala nos auxiliarão, será que ela vai ouvir esse e-mail também? Porque ele também falou assim, pode até colocar meu nome, mas eu não vou, nós não vamos falar, até porque houve muita situação particular. Não entendo que seja positivo colocar seu nome aqui. Não, meu querido. Doutor Adão, você que está me lembrando aqui, o senhor falou, pensa que vai ser um casamento, está querendo o quê? Está querendo que seja um casamento de afins? A maioria das pessoas pensam que os casamentos são de afins, de amor, daquela sintonia linda. No começo é tudo lindo mesmo. E é uma sintonia linda, semelhante atrás semelhante. Mas é aquela coisa de, igual ele falou no começo, florzinha, príncipe, né? Tudo é o mar de rosa, meu querido, não é o mar de rosa. E até me lembrando a insolubilidade do casamento, né? A questão, capítulo 22 lá, que traz os cinco tipos de casamento, né? Todo mundo acredita que o início dos casamentos são aqueles afins. Opa, alma gêmea, né? Um tem a sintonia linda do outro e que casamento continua, inclusive, após esta existência atual, enfim. E acidentais são aqueles outros que, de acidental não tem nada, né? São aqueles outros que realmente não estão programados na espiritualidade, mas que são encontros por interesse, ou financeiro, ou físico, atração, quer dizer, os acidentais. Tem os provacionais, que são a maioria, e aí eu quero que a gente imagine aqui onde ele está situado, que casamento que é o dele, que se aprovacional, que esse aqui é o da maioria mesmo, que vem aqui se ajustar, fazer aqueles ajustes, né? E os sacrificiais, que o senhor me lembrou bem, por isso que também nos lembrou, porque sacrificial é quando aquele vem, vem um para ajudar o outro, carregar o outro para cima. Talvez seja também um pouco desse dele, né? E os trans, aqueles maravilhosos, né? Transcendentais, que doutor Adão deve ter sido um com a Terezona, né? Sim. Tereza, doutor Adão. Então, transcendentais são aqueles casais que realmente vieram para coisas mútuas, aquela missão maravilhosa, né? Lembro bem da Anália Franco, com o marido dela também, foi coisa maravilhosa. Se Chico fosse casado, seria também transcendental. Agora, no dele aqui, ele tem um pouco do que todos nós temos, né? Que é aquele provacional, e também esse sacrificial, né? Porque o senhor está lembrando, ele está carregando ela, está ajudando ela. Quem sabe é ele que veio para ajudar ela também. Pois é, agora a coisa mais importante é ele começar... Quando o Evangelho diz assim, de tudo dá graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, eu costumo dizer, olha, de tudo dá graça, porque tudo é bênção. Tudo é bênção? Ela é uma bênção na vida dele. E na hora que ele começar a dar graças a Deus por isso, começar a agradecer, ele vai começar a ver. Aí ele vai parar de falar que ela não ouve nada, que ela faz briga por tudo, ele vai parar de falar o tudo, nada, está entendendo? E vai começar a ter uma visão diferente. O que seria de mim se não fosse ela? Eu ficaria um camarada, que no meu dizer, eu digo assim, você ficaria anestesiado. Ela não é droga, ela não te anestesia, não te deixa doidão, está entendendo? Fora da realidade. Faz você ficar em contato com a realidade. E com qual realidade? Com a sua realidade. É impaciente, é às vezes intolerante, e quer que ela mude do dia para a noite. E o que você tem que fazer? Você tem que atender a solicitação que está sendo feita a você, o desafio. Olha, perdoa 70 vezes 7, anda em uma segunda milha, entrega a túnica, aquele que está te solicitando a capa. Dá o outro lado da face. Olha, o que é perdoar 70 vezes 7? É você estar sempre... E veja, chega o momento em que ela fala assim, meu Deus, o que será que eu estou fazendo? E vai abrir os olhos. E tem uma coisa tão interessante, por exemplo, tem um livro, não sei se você já deve ter lido, inclusive, porque é da sua área, a Dora também é psicanalista. E esse livro é escrito por um médico e monge. Um sacerdote, um padre. O título do livro é a Psicanálise dos Milagres do Cristo. Que é interessante, muito interessante. E então lá ele fala, o milagre do Cristo, na cura do cego de nascença. Ele diz, curar cegueira de nascença, a interpretação psicanalítica é fazer a pessoa nascer de novo. É abrir os olhos. E veja, você está sendo desafiado a curar cego de nascença. E eu vi ele lá e falei, nossa, todos nós somos trabalhadores para aprendermos a fazer cura de aqueles que são cegos de nascença. Porque quem é cego de nascença? Todos nós. Claro. Nós temos que abrir os olhos. Então, doutor Adão, olha só. Nós estamos finalizando o programa e eu tenho para dizer mais uma situação. Tem, como ele trouxe várias situações no e-mail que ele nos enviou, nós realmente temos um assunto fortíssimo que deixou para uma outra situação, um outro programa. Inclusive ele trouxe, é super interessante. Eu vou até falar para o pessoal assistir o próximo programa. O que ele fala? Sobre síndrome de borderline. Borderline é muito interessante. E ele trouxe esse assunto e nós vamos falar no próximo programa. Pode ser? Pode. Então, vamos nos despedir, meu querido? Eu o que queria dizer para ele é dar os parabéns, porque você já, há três programas para o seu e-mail. Serão três. Há dois feitos e um prometido. Isso. Paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser. E faço minhas palavras, doutor Adão. Muito obrigada pela sua participação, meu querido. E até o próximo programa, Almas Queridas. Se Deus assim nos permitir. E até o próximo programa, Almas Queridas.